Beleza galera, estamos aqui para fazer mais um vídeo para vocês Hoje a gente pintou essa estreliça que a gente vai usar lá em uma obra Olha aí que bacana essa estreliça, são 6 metros, cada uma delas Feita toda no perfilzinho fino, perfilzinho de 2,5 polegadas, aliás 2 polegadas E hoje a gente estava trabalhando aqui e a gente fez muita coisa Trabalhando aqui nesse reboquezinho que a gente está deixando ele só no jeito Viu galera, temos um zinco aí no fundo, porque as tábuas estavam ficando ruim Estou o zinco aí para não enganchar nos sacos de milho Viu, aqui o eixo dele ó, a gente fez todo reforçadão Eixo meu amigo, eixo pancada, aí é coisa boa Fez de mola, a gente fez tudo É, pega aí no cubo, é de carro Pega aí na rodinha que a gente fez aqui ó Rodazinha aí feita do carro de mão Que tem vídeo aí mostrando como é que a gente faz Show de bola essa rodinha Pensa numa roda potente Coisa porreta, que encaixa o parafuso aqui Só dois parafusos Do Fiat Encaixa no cubo do Fiat ali Certinho no cubo do Fiat E aqui também a gente fez esse viveiro hoje ó Estava fazendo esse viveiro só de reciclagem Viveiro pra pinto Só de reciclagem, só comprei uma tela nova O resto foi tudo reciclado, ferro velho Que eu compro ferro velho também Vai sobrando e eu vou Separando os melhores e fazendo as coisas Viu galera Tinha bem aqui também um negócio que eu queria mostrar pra vocês Mas não tá mais aqui não Aí é uma forra de porta que a gente fez também Viu, batente de porta Feito de metalon 30,50 E o reboquezinho tá aí Vai ficar só o meio esse reboquezinho Depois de pronto Viu galera E a estrela está com lá A gente já Amanhã ou depois A gente vai postar vídeo aí já Colocando elas no local Lá na obra Viu Mostrar a obra lá que a gente vai fazer o teto Mostrando aqui pra vocês aqui Pra não perder conteúdo aí Galera Você se inscreve Deixa o like Tamo junto É nóis Tchau Tchau Obrigado.